Olá, eu sou o doutor Enésio Sanzcano, sou médico ginecologista e obstetra, estou em Três Lagoas há 11 anos. A Gestare Vita é uma clínica que oferece serviço de infertilidade. Nós estamos nessa área há uns 6, 7 anos na questão da tratamento de infertilidade conjugal. A Gestare Vita, que é a clínica do meu trabalho, oferece tratamentos para aqueles casais que têm o sonho de serem pais e estarem grávidos. Fazemos os procedimentos necessários até a captação e transferência, todos em três ladrões. Precisamos sair da cidade só para fazer a captação e transferência, porque não dispomos de laboratório. O tratamento precisa ser individualizado para cada casal, de maneira que a gente consiga fazer o diagnóstico para fazer um bom tratamento. Se é um fator feminino, se é um fator masculino, pode ser de ambos. Para a partir de então, traçarmos um projeto junto com o casal, para fazer a melhor situação para que engravide, que pode ser desde um tratamento de baixa complexidade até um tratamento de alta complexidade.